Quem já não foi acusado sendo inocente? As pessoas gostam de apontar o dedo, isso aconteceu com o Chaves lá na vila, chegou um morador novo e aí começa a pegar o fruto dos roubos, ou parte deles, e começa a depositar no barril dele. Aí as pessoas procuram as coisas e logo acusam sem nenhum tipo de base, e acusam o Chaves, coitado, de ser um ladrão. Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! 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 Chaves, bonzinho, vai procurar um padre para dizer, olha, eu sou um ladrão, mas você não roubou ninguém, mas é que todo mundo falou que eu roubei, né? Ele chega acreditando. Então o padre falou para mim que não era para eu ligar, que eu... Porque ele disse que o importante era ter a consciência limpa, e eu tenho a consciência limpa. O padre me disse que eu devia rezar para tudo ficar direito, né? Mas isso não funcionou porque ainda não encontraram o ladrão. Mas eu não rezei para que encontrassem o ladrão. Então para quê? Rezei para que o ladrão se arrependa e se torne bonzinho. Na hora que ele fala isso, o ladrão está passando, e aí ele começa a devolver todas as coisas. Isso é importante que você aprenda, que uma atitude é capaz de reverter qualquer situação. Sabe, às vezes as pessoas não acreditam em você, as pessoas acham, mas jamais se esqueça de que Deus conhece você. Ele sabe as pessoas que são verdadeiras e genuínas, e é a ele que você vai prestar conta, sabe? Vou deixar para você repetir, Joel 2, verso 13, muito legal, que diz assim, Em sinal de arrependimento, rasguem, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Porque os judeus tinham o hábito de rasgar roupa, num sinal público de arrependimento. Mas o senhor fala, o genuíno arrependimento é quando você rasga o seu coração e fala a verdade para mim. Aí as coisas ao seu redor começam a mudar, como mudou na vila, como mudou no coração do ladrão da vila, e como também há de mudar no seu coração. Que você possa não somente se arrepender, mas que você possa levar pessoas também a se arrependerem e mudarem a sua postura. Deus quer usar a sua vida hoje. Seja você um agente do reino de Deus. Seja você um agente do reino de Deus. Obrigado. Obrigado. E aí